Boa noite, meus jovens. Espero que todos estejam bem. Vamos começar a nossa aula de hoje, nossa vida de sempre. Todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para a utilização restrita aos fins a que se destina a disciplina de Química Fundamental 1, facultando ao seu aluno o seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem a expressa autorização dos seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer na gravação desta aula, por favor me avise para remover-os na edição. Agora sim, minha carta está aparecendo para vocês. Então, hoje nós vamos falar sobre o balanceamento das reações químicas. Então, nas aulas passadas, nós estávamos tratando da parte continuativa da matéria. Então, na aula passada, nós falamos sobre as reações ponderais. Vimos como se faz uma leitura de reação química. Vimos também que existem vários tipos de reações químicas que podem ocorrer. Nós vimos algumas delas. E também nós vimos fatores que alteram as... Perdão, os fatores que envolvem as reações químicas. Nós vimos que existem três formas de análise de uma reação. Se ela ocorre, quando ela ocorre e com que ela ocorre. Portanto, essas foram as coisas que nós vimos na aula passada e hoje nós vamos tratar de uma forma mais direta sobre o balanceamento de reações químicas, que nada mais é do que a aplicação direta das leis ponderais. Então, nós já vimos essa reação na aula passada, que é a reação de combustão, onde nós temos o metano que é hidrocarboneto na presença de oxigênio formando CO2 e água. Então, eu havia falado para vocês na aula anterior que nós podemos representar, ou molecularmente, da forma que vocês estão vendo no modelo computacional, quer dizer, um metano ou uma molécula de metano com duas moléculas de oxigênio formando uma molécula de CO2 e duas moléculas de água. Olha aqui, nós temos aqui, nós temos a representação, digamos, molecular dessa reação. Mas também podemos representar da forma em termos de mol. Portanto, nós temos que um mol de metano para dois mols de gás de oxigênio formam um mol de CO2 com dois mols de água. Ou podemos indicar que pode ser uma molécula ou um mol. E é interessante que, das suas formas, nós temos a mesma reação. Portanto, nós já falamos sobre as leis ponderais, falamos sobre a lei da conservação da massa, lei das proporções definidas e a lei das proporções múltiplas. Então, nós já vimos que a lei da conservação da massa está associada à massa dos reagentes dos produtos. Então, necessariamente, nesse caso, a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. Então, nós vimos que o metano pesando 16 com duas moléculas de gás de oxigênio e pesando 64, nós temos 80 gramas por mol do lado dos reagentes. Da mesma maneira, quando nós temos 44 gramas de CO2 com 36 gramas de água, nós temos 80 gramas também, perdão, gramas por mol de produtos. Portanto, nós vimos que isso se trata da lei da conservação da massa. Vimos também que, independentemente da reação que ocorra, nós podemos ter a lei das proporções definidas, que define justamente a quantidade de mols de uma dada substância, independentemente da sua formação. Então, nós vimos a combustão do gás hidrogênio, da decomposição do gás hidrogênio, formando a mesmíssima molécula de água que nós conhecemos, sempre na proporção 2 para 1 de hidrogênio e oxigênio. Também nós vimos que, na lei das proporções múltiplas, nós temos síntese de compostos em que a razão entre os átomos constituintes é uma razão de números múltiplos. Nós vimos, com o exemplo, CO e CO2, que é um múltiplo de 2. Então, são essas coisas que nós vimos na aula passada. Então, o que é que nós vamos ver hoje, de fato? Então, como nós já vimos, as leis ponderais podem descrever como os compostos químicos se comportam em função das suas quantidades. Sendo assim, as reações químicas obedecem tais proporções. Nós chamamos isso dessas relações de estequiometria. Ou seja, a estequiometria é o ramo da química que estuda as proporções das reações químicas. Então, a aplicação da estequiometria é muito vasta. Então, desde a preparação de uma solução, que nós vamos ver estequiometria de soluções daqui a algumas aulas, até mesmo a regulagem do motor a combustão. Então, por que motor a combustão? Nós temos, normalmente, a gasolina, que é uma molécula chamada de isoctano. Na presença de oxigênio, forma CO₂ e água. Então, são 25 mil de oxigênio. Então, são 8,7. Então, a combustão, na qual formam-se CO₂ e água, nós chamamos de combustão completa. Então, quer dizer que a mistura entre a gasolina e o oxigênio, nós chamamos de mistura estequiométrica, porque é a proporção ideal para que haja somente CO₂ e água. Mas pode ocorrer em que você diminui a concentração de oxigênio por algum motivo, por alguma desregulagem do carro. Então, você vai ocorrer o que nós chamamos de combustão incompleta, que aí gera monóxido de carbono, carbonamorfo, que é a fuligem propriamente dita, e outros compostos que podem ser tóxicos. Então, normalmente, quando a gente vê o carro desregulado, a gente vê pelo escapamento, a gente vê aquela fumaça preta saindo na aceleração. Aqui, nada mais é do que o indício de um motor que está desregulado. E essa desregulagem diz respeito ou às quantidades de oxigênio que não são suficientes para realizar a queima, ou não há combustível suficiente dentro da cama de combustão para que haja a combustão completa, e assim você ter o gelo do motor. Mas, na prática, qual o problema que nós temos no motor desregulado? É justamente a sua perda de potência. Então, se nós temos uma determinada quantidade energética oriunda de uma combustão completa, necessariamente, em uma combustão incompleta, nós temos energia também necessariamente menor. Então, você acaba perdendo eficiência do motor e você tem outros problemas, como o alto consumo de combustível. Além disso, existe um problema desse tipo de situação em que você deposita carbono dentro do motor, que nós chamamos de carbonização. E aí, meu filho, prepare os bolsos, porque para a limpeza de um motor carbonizado, custa para lá os R$ 3 mil. Então, é um procedimento bem caro, bem salgado, portanto, prevenir o melhor remédio. Então, se tiver um veículo, faça as revisões dentro da quilometragem ou dentro do período estabelecido para o seu manual, pague lá, sei lá, R$ 200 ou R$ 300, que é muito melhor que você pagar R$ 3 mil, R$ 4 mil. Muito bem. Nós falamos das leis ponderais, falamos da estecometria, falamos que nós usamos exemplos, falamos dos exemplos dessas leis ponderais e também existe uma consideração a fazer que as reações que vamos estudar na estecometria são chamadas de reações elementares. Quer dizer, são reações que ocorrem em uma única etapa. Portanto, ocorre em uma única etapa, é uma reação elementar. Como é o caso da reação entre a prata, e um prata e um único cloreto, forma cloreto de prata, se forma precipitado no fundo de um clube de ensaio que nós já vimos anteriormente. Portanto, tenha em mente que as reações que vamos estudar são reações elementares. Então, o primeiro princípio da estecometria é considerar que sempre a massa dos produtos e reagentes em uma reação química não são alterados. Então, nós já sabemos isso desde a lei de Dalton, da lei da ação das massas, que é a massa dos produtos tem que ser igual à massa dos reagentes. Portanto, como a massa de uma substância está relacionada também com o seu número de mols, nós vimos que o número de mols é igual à massa da substância pela sua massa molar. Então, nós temos aqui a soma dos números de mols dos reagentes, que nós chamamos de número de mols total, tem que ser igual ao número de mols dos elementos que compõem os produtos. Ou seja, se a massa dos produtos é igual à massa dos reagentes, o número de mol dos produtos, o número de mols tem que ser igual ao número de mols total. A soma de todos tem que ser igual aos reagentes. Então, até aqui, dúvidas, perguntas, questionamentos, só uma coisa que eu sei te perguntar, por favor, fiquem à vontade. Podemos continuar, gente? Muito bem, se vocês tiverem alguma coisa para perguntar ao longo da aula, fiquem à vontade para me interromper, tá? Muito bem. Nós temos alguns métodos para o balanceamento de reação. Então, o método de balanceamento vai depender do tipo de reação química envolvida. Então, quando não há envolvimento de elétrons na reação, ou seja, reações de óxido e redução, isso é o método que nós vamos ver adiante, nós vamos utilizar dois métodos de balanceamento. É o chamado método das tentativas, que a gente vai fazer inserção de coeficientes arbitrários para que a gente possa fazer o balanceamento da reação, ou o método algébrico, nada mais é do que a montagem de um sistema linear de equações para que se faça o balanceamento da mesma. Então, esse balanceamento, você utiliza um sistema linear de equações, aí você pode fazer cálculo determinante, que aí você acha bem mais rapidamente, né? Mas, eu acho o método das tentativas um jeito mais prático do que o método algébrico. Então, vamos lá fazer com exemplos, né? Então, vamos lá. Método das tentativas, inserção de coeficientes arbitrários para o balanceamento da reação. Muito bem. Então, seja a seguinte equação. Temos aqui hidrogênio com oxigênio dando água. Então, nós temos moléculas de gases, hidrogênio e oxigênio formando moléculas de água. Então, o que a gente percebe é que existe uma certa quantidade de hidrogênio e oxigênio para formar água. Então, a gente pode observar o seguinte. Pela lei das proporções definidas, a relação entre os átomos de hidrogênio e oxigênio é de 2 para 1. Então, quer dizer, eu tenho que, obrigatoriamente, colocar essa relação entre os reagentes e entre os produtos. Então, como é que nós fazemos isso? Vamos supor que eu queira formar um mol de água, certo? Portanto, o número que está à frente do composto que está no lado dos reagentes dos produtos, nós chamamos de coeficiente estequiométrico. então, o coeficiente estequiométrico é esse númerozinho que representa um monte de mols que está dentro da reação. Então, vamos supor um mol de produtos formados, ou seja, nós temos um mol de água que contém dois hidrogênios e um oxigênio. Portanto, eu devo ter também dois hidrogênios e oxigênio no lado dos reagentes. Então, como é que eu tenho dois hidrogênios? Eu olho para o gás hidrogênio e vejo que a sua multiplicidade é 2, quer dizer, eu tenho dois hidrogênios. Então, nós temos aqui o número 1. O oxigênio possui, o gás oxigênio, melhor dizendo, possui dois átomos, portanto, eu tenho que fazer algum, eu tenho que inserir um número de modo que eu tenha um oxigênio. Como é que eu faço isso? Eu vou multiplicar este número por meio. Quer dizer, meio mol de gás oxigênio vai gerar um mol de água. E assim, o que a gente tem? A gente tem dois hidrogênios, nós temos dois vezes meio oxigênio, não quer dizer que nós temos, de fato, um oxigênio. Então, nós temos aqui a equação balanceada. Se você não gostar de números fracionários, não tem problema. Você pode multiplicar esta equação por 2 e aí você tem dois hidrogênios mais, como aqui nós estamos multiplicando por 2, a fração, ela se torna 1. Então, quando nós temos um número 1, fica implícito. então, a gente não coloca esse número na frente. Então, ficou 2 gasoso formando dois mols de água. Então, olha só, temos quatro hidrogênios, dois oxigênios. Aqui também, quatro hidrogênios, dois oxigênios. E se a gente fizer a lei das proporções múltiplas, a gente vai perceber que temos a mesma relação. Então, quando a gente faz a divisão entre hidrogênio e oxigênio, nós temos quatro por dois que é exatamente igual a dois sobre um na molécula de água. Então, o que eu fiz aqui foi simplesmente dobrar as quantidades molares na equação mais a relação. Como se trata de uma razão, lembre-se do que nós falamos no começo do semestre com o patrão de proporcionalidade, como se trata de uma razão, essa razão possui um valor constante. Então, o que você vai alterar é justamente o número que você vai multiplicar dentro dessa equação. Vamos para algumas quantidades, vamos para algumas reações mais interessantes. Nós temos aqui a reação do clorato de potássio, que é uma substância que está presente no cigarro. Então, o que causa a combustão do cigarro e por que ele tem sempre a chama acesa? Porque na combustão, como é necessária a presença do oxigênio para que haja essa reação, o clorato de potássio vai se decompor e formar gás e oxigênio. Por isso, você dificilmente vê alguém reacendendo o cigarro já aceso, diferentemente de um charuto, de um cigarro de palha e assim por diante. Então, o que a gente percebe? Temos aqui o clorato de potássio decompondo em cloreto de potássio e gás e oxigênio. Vamos considerar sempre, a gente vai escolher um reagente a um produto, vamos sempre colocar como sendo um mol dessa substância. Então, eu tenho um potássio, um cloro e três oxigênios. Então, no lado dos produtos, eu tenho que ter necessariamente um potássio, um cloro e três oxigênios. Essas quantidades de potássio e cloro sendo um, fica fácil porque eu basta que eu coloque aqui o número um. Então, eu já balanceei potássio e cloro, falta oxigênio. Então, qual vai ser o número que eu vou multiplicar aqui que vai dar igual a 2? Então, é justamente o número que é três meios. Então, o que vai acontecer? Nós já calculamos aqui o número de elementos de elementos do lado dos reagentes. Vamos olhar agora do lado dos produtos. Temos um potássio, um cloro, três meios vezes dois, oxigênios. Ou seja, nós temos três oxigênios. Então, nós temos a equação balanceada. Se você não estiver confortável com as frações, mais uma vez, não tem problema. Basta que eu multiplique por dois essa equação e aí a gente vai ter a mesma proporção. Então, 2KClO3 sólido formando 2KCl sólido mais três oxigênios gasosos. Então, vamos aqui verificar se a equação está balanceada. Dois potássios, dois cloros, seis oxigênios. Dois potássios, dois cloros, seis oxigênios. A equação continua balanceada. A proporção sempre se manterá constante na reação e vai mudar as quantidades que você vai manipular. Vamos para uma reação mais interessante que é a combustão do etanol, melhor dizendo. Então, o etanol é um álcool que possui dois carbonos. Então, nós temos metanol, etanol, dois carbonos. Então, C2,5OH mais oxigênio formando CO2 e A. como sempre, nós vamos fixar uma espécie química para que a gente possa se basear no balanceamento. Vamos fixar um mol de etanol. Então, um mol de etanol tem dois carbonos, seis oxigênios, porque você tem cinco oxigênios aqui com mais um oxigênio aqui, com um hidrogênio, melhor dizendo. Então, você tem seis hidrogênios com um oxigênio. então, se nós temos aqui dois carbonos, temos que colocar dois carbonos do lado dos produtos. Então, são dois carbonos aqui. Precisamos calcular, balancear os hidrogênios. São seis hidrogênios. Então, seis hidrogênios do lado de cá. Beleza, dois carbonos aqui. Então, se precisamos de seis, seis dividido por dois vai dar três. Então, três aqui no lado do hidrogênio, no lado dos produtos. Então, nós temos seis hidrogênios. Balanceamos o lado dos produtos com hidrogênios. E, sem a gente perceber, nós já balanceamos o lado dos produtos. Os produtos balanceados. Então, a gente já tem, a gente já consegue balancear o elemento que falta, que é o oxigênio no lado dos reagentes. Então, nós temos dois carbonos, seis hidrogênios. Temos três oxigênios da água, com dois vezes dois, quatro oxigênios de CO2. Quatro com três, sete oxigênios. Então, preciso de sete oxigênios do outro lado. Então, o que eu faço? 7 dividido por dois, sete meios é justamente a quantidade de oxigênios que eu preciso para ficar com sete oxigênios do lado dos reagentes. Portanto, sete meios vezes dois é da multiplicidade do gás do oxigênio e dá sete oxigênios. Mais uma vez, equação balanceada. Mais uma vez, se você não gostar dos números fracionários, basta que você multiplique por dois e aí você vai ver isso daqui. 2C2,5 H5OH mais 7O2 dando 4CO2 mais 6H2O. Então, nós temos agora quatro carbonos porque são dois carbonos no etanol. Então, são dois mols de etanol, então, são quatro carbonos. quatro carbonos, cinco hidrogênios. Na verdade, cinco não, né? Se nós dobramos esse valor, isso aqui é um valor igual a 12. 12 hidrogênios e 7 vezes 2, 14 oxigênios. Então, 14 oxigênios aqui. Vamos colocar o número de átomos individuais do lado dos produtos. Quatro carbonos, 8, 8 com 6, 14 oxigênios. Perdão, 14 oxigênios, está certo. Não é doido? 6 vezes 2, 12 hidrogênios. Então, percebam que a equação continua balanceada. Então, qual o resumo do método? Eu vou fixar uma quantidade de mols de um lado e fixando essa quantidade de mols de um lado, eu vou fazer ou adicionar números arbitrários nos reagentes dos produtos para que eu consiga obter o mesmo número de átomos de um lado ou de outro. Ou seja, os reagentes dos reagentes do lado dos produtos. Vamos para mais um exemplo. Reação de redução da hematita para formar o álcool de ferro 2. Uma reação metalúrgica é bastante conhecida. Então, mais uma vez, vamos fixar um dos reagentes. Normalmente, a gente coloca o composto de maior massa molecular. Então, a gente fixa isso como sendo 1 mol. Então, nós temos 3 ferros. Precisamos ter, então, 3 ferros do outro lado. Então, qual vai ser o número? Se eu tenho 1 ferro aqui, 3 dividido por 1 vai dar 3. Então, nós já temos 3 ferros aqui. agora precisamos balancear o número de carbonos. Então, se nós temos um carbono desse lado e um carbono desse lado, que é o CO e CO2, se a gente ver que só tem o carbono, então, basta que a gente coloque o número 1. Então, nós temos um carbono e um carbono. Falta agora oxigênio. Então, oxigênio, nós temos 4 com 5 oxigênios tomados dos reagentes. Do outro lado, nós temos 3 oxigênios do óxido de ferro mais 2 do dióxido de carbono. Então, nós temos 5 oxigênios. Mais uma vez, a equação está balanceada. Então, esse é um método que pega a molécula mais pesada, fixa o mol e depois vai comparando as quantidades átomo a átomo de reagentes e produtos para que você possa fazer o balanceamento. Então, nós temos também o balanceamento do elétron, mas eu vou pular essa parte. Quando nós estivermos na Fundamental 2, nós vamos voltar a esse tópico, mas não se preocupe, nós vamos falar disso hoje. Eu acho que ainda é um tema que não carece mostrar para vocês. Certo? Muito bem, até aqui. Dúvidas, perguntas, alguma coisa para a gente perguntar, por favor, fiquem à vontade. Por mim, está tranquilo. Isso. Então, você já sabe, se vocês tiveram alguma coisa para perguntar, fiquem à vontade para me interromper. Então, eu pensava que hoje a aula ia demorar mais, mas era isso que eu tinha para falar hoje. Nós vamos tratar nas próximas aulas sobre mais alguma coisa sobre estequiometria, tratando sobre reagentes em excesso e reagentes limitantes. na aula que vem nós vamos tratar também sobre soluções homogêneas e terogêneas e também sobre unidades de concentração. Certo? Tarei a escutinha para mostrar para vocês hoje. Aula mais curta do normal, mas não se preocupe, tá? Então, vou aqui interromper a gravação. Tarei a escutinha e terogêneas